Olá, eu sou o Montanha. E eu sou o Ramon. E você está ouvindo o Dev na Estrada. What's a webcam? Worldwide web. Worldwide web. E antes de começar o cast de hoje, eu queria agradecer a todos que apoiam financeiramente o Dev na Estrada. Se você está procurando emprego na área de TI, entre em contratado.me. Lá você vai achar seu novo emprego nas melhores empresas. É grátis, é 100% online. Entre lá em contratado.me. E se você está buscando se especializar mais, entre em alura.com.br. Lá tem cursos online de programação, design, mobile e muito mais. alura.com.br Também quero agradecer a todo mundo que nos apoia financeiramente lá pela plataforma do Apoia-se. Se você não sabe do que eu estou falando, entre lá em apoia-se.devnaestrada. Você vai ver todas as nossas metas, as recompensas. Hoje já são mais de 80 pessoas que apoiam o nosso projeto financeiramente aqui do Dev na Estrada. Beleza? Sejam bem-vindos a mais um Dev na Estrada. Eu sou o Montanha e estou aqui com o Ramon. Fala aí, galera. E os nossos convidados de hoje, Eduardo Matos, a nossa estrela. Ai, meu Deus. E aí? E André Gumieri. E aí, galera? Bom, os nossos convidados já participaram aqui, outras vezes, em vários casts. Então, o Eduardo Matos, pra quem não conhece, ele tem uma entrevista com ele aqui, que foi o episódio 9. Uma entrevista com o Eduardo Matos. Ele também já participou do cast do salário. E também sobre flexibilidade no trabalho. O André também já gravou aqui com a gente. Ele fez os casts do Hackathon, Wordpress e um dos quase últimos aí, Pais e Filhos. Mas, se você não conhece ainda, o André Gumieri e o Eduardo Matos, eu vou pedir, por favor, pra vocês se apresentarem. Pode começar pelo André. E aí, galera? Eu sou o André Gumieri. Eu sou desenvolvedor front-end. Hoje eu trabalho full home office pra TopTal, que é uma empresa de freelancers nos Estados Unidos. Eu pego alguns clientes aí de alguns cantos do mundo. E vamos lá, vamos falar de alguns benefícios aí que a gente já teve nessa vida. Bom, sou o Eduardo Matos, desenvolvedor front-end também. Codo umas paradas em back-end aí também. Trabalho aqui na Get Ninjas. E é isso aí. Tô aí na atividade. E a estrela do front-end. É, longe de mim. Full stack? Full stack? Full stack. Pois é. Se falar full stack aqui, vai ser polêmica, né? É falar full stack três vezes, um panda morre, né? Morre, morre. Bom, o André também já falou sobre o tema. Então, a gente vai falar sobre benefícios, perks, tudo que a gente ganha na empresa ou não. Bom, então hoje a gente vai falar sobre benefícios. Vamos discutir aqui um pouco sobre todos os benefícios que a gente já viu. Eu queria começar perguntando pra todo mundo. Quais são os melhores benefícios que vocês já viram? A ideia aqui é a gente falar sobre até coisas absurdas, assim. Que, ó, já vi um benefício que a empresa dá um ano de férias pro cara, só porque ele gosta. Que benefícios vocês já ouviram, assim, absurdos? Os melhores, sei lá. Os que vocês gostaram. Puta, eu já vi alguns casos, assim, de... Eu não vou me lembrar da empresa, mas eu já vi um caso de férias ilimitadas, né? Eu acho que é bem comum até... Foi Netflix. Netflix. Netflix? Netflix. Férias ilimitadas. É, Netflix é puro amor, né? É, você fica de férias assistindo os filmes e as séries, né? É, é da hora. Você fica numa condição, né? Sim, é. Você vira um beta tester sem saber, na verdade. Mas, né? Que deve ser irritante pra caceta, né? Porque, imagina, você vai ficar de férias e você... Ah, deixa eu assistir o Netflix aqui. Aí você tá lá assistindo a gente e fala... Caralho, essa task. Caralho, olha esse bug. Caralho. Puta, que pariu. Eu não arrumei esse negócio ainda. Deve ser uma irritação sem tamanho, né? É, você nunca sai do trabalho, cara. É, você tá imerso no trabalho, né? Sempre, né? Mas eu acho que, assim, até rolou uma... Eu não sei se foi no Silicon Valley que os caras meio que satirizaram esse lance de férias ilimitadas, porque, no fundo, é meio que uma, sei lá, uma pegadinha, né? De, ah, você tem férias ilimitadas, mas veja bem, hein? Você tem responsabilidades, né? Grandes responsabilidades, né? Quando você tem grandes poderes, né? Então... É. Tudo vem com... Mas você tem que... Não existe milagre. Sim, sim, sim. Não existe almoço grátis. Não existe almoço grátis. Não existe almoço grátis. Eu acho que uma parada que... Principalmente agora eu esperando uma bebê, né? Logo mês que vem. Eu tenho visto bastante lance de benefícios das empresas relacionadas à paternidade, à maternidade, enfim. Eu já vi alguns casos de umas... Não sei se foi na Alemanha, uma empresa que dá seis meses também de licença paternidade, que eu achei do caralho isso, bem legal. E é um negócio que, puta, pra mim faria muita diferença, né? Mas, assim, pro nosso cenário Brasil seria bem bizarro de acontecer, né? Não sei se vocês conhecem algum caso, assim. Não. É, então... Tem bastante... Tem até um artigo que eu vou colocar aqui na descrição, que é um link do Glassdoor, lá, um post-blog deles. E eu tava vendo, assim, os melhores perks das empresas, e muitas delas têm a ver com paternidade e maternidade, assim. Isso que você falou, por exemplo, a gente tava falando da Netflix, e tem um lá, né? Eu acho que, inclusive, é a primeira empresa lá que eles citam, falam que eles oferecem um ano de licença paga, maternidade e paternidade. Também não sei o que isso significa. Deve ser a mesma coisa que há férias ali. E ele fala, assim, que permite que os pais voltem a trabalhar, tanto no tempo parcial ou integral, conforme necessário ao longo do ano, assim. Então, deve ser a mesma coisa. Deve ser aquele veja bem, você tem coisas pra entregar, você entrega e pode tirar a sua licença, a paternidade aí. É, tudo que vem com um mas. Uma que eu vi, faz tempo isso já, não sei nem se eles ainda aplicam, aplicam é do Google, que é um benefício da hora, até. Que você sendo funcionário do Google, se você indica alguém pra empresa, se alguém é contratado, você leva um bônus de 5 mil reais. Eu acho isso muito animal, cara. Por indicação, é lógico, né? Você deve ter um peso nas costas ferrado de você indicar alguém pro Google. Esse cara tem que ser, tipo, muito certo. Mas tá aí um benefício da hora, tá aí um benefício diferente. Se não, no mercado, né, viu? Você não quer entrar aqui no Google, aqui uns três meses? A gente racha? Dois e meio pra cada um? Vou te falar que tem startup aqui em São Paulo que faz isso aí, de bônus de contratação, hein? Eu já vi. Ah, é? Porra, aí não sabia, hein? Tem, eu acho que tem três startups que fazem isso, né? É uma prática comum, fora do país, eu acredito. Eu já vi bastante empresas que faziam isso, inclusive, quando você, não sei se algum de vocês já procurou emprego, e-job fora do Brasil, mas se você vê algum brasileiro que trabalha fora, você vê que toda vez as pessoas tentam te mandar a vaga, assim, não, vem aqui, ó, vem pra uma empresa aqui e tal, tem vaga aqui, que é exatamente por isso, que eles ganham um, acho que chama referral, lá e cada empresa lá tem o seu valor, né? Você tem dois mil dólares, 500 euros, sei lá, dependendo da onde você estiver, tem um valor específico, mas é bem comum. Inclusive, a contratado, que sempre ajudou a gente aqui do cast, se você passar de um processo seletivo lá, entrar na empresa, a própria contratado te dá um bônus, né? Pra você. Sim, isso depende da hora. Como é que chama o negócio que tu falou, Montanha? É, referral. Caralho, o cara tá no Canadá, é outra parada, né, velho? É outra parada. É outra parada. Quando o inglês se torna importante na vida da pessoa mesmo, né? É outra parada. Aí é outra parada. A gente também comentou sobre a comida não é de graça, né? E isso também é uma coisa que eu vejo bastante por aqui, que é esse lance de comida. Parece que as pessoas vão pra empresa por causa de comida. Muitos dos perks aqui são snacks gratos, sabe? Tipo assim, ah, de tarde rola uns snacks grátis, na sexta é cerveja livre. Rola muito isso, né? Principalmente com startups. É mais importante talvez você ter um bar lá na startup do que uma sala a mais lá pra fazer outras coisas. É o lance do eu vou fazer todo o seu ecossistema funcionar aqui dentro pra você não ter que sair daqui de dentro. Então acaba aquele negócio, aquela saídinha à tarde pra ir na doceria comprar um negócio. senão você vai na geladeira dentro da própria empresa. É tudo um ecossistema montado pra você ficar tudo lá dentro, cara. Pra você não sair nunca. Cara, eu não posso trabalhar num lugar desse, cara. Eu ia morrer, certeza. Eu ia comer muito, cara. Puta. Eu fome, velho. Eu fome mesmo. Eu fiquei alocado no Microsoft no começo desse ano e é esse mesmo esquema, tá ligado? Tipo, snacks grátis e geladeira que, tipo, tá sempre abastecida aquela geladeira mágica, tá ligado? Você tira um já aparece outro no lugar e, cara, é foda porque você não para de comer. Você levanta a cada cinco minutos e você vai pegar alguma coisa lá. Uhum. É, eu posso falar porque eu tenho vivido essa experiência aqui do Get Regents. Olha aí. Olha aí, olha aí. Olha aí. Tem snacks free aqui, mano. Vixe, vixe. Mano do céu. Tem até... Esse lance que acontece bastante aqui é que tem sempre alguma coisa, tipo, diferente para comer. Tem, sei lá, doce, salgado, nuggets, hambúrguer, pão, qualquer coisa que a galera sempre compra. Só que a gente está meio que mudando a pegada aqui para ser uma coisa mais natureba, né? Então, estamos trocando os doces por frutas, assim. Não, cara, não. Não, é. Que isso? Eu já estava até convencido a mandar currículo, mas agora... Mas o nuggets, cara, tem que ir lá dar uma fritada, assim, no nuggets? Tem microondas e fritadeira aqui, cara. Então, assim... Caralho, tem fritadeira. Sério mesmo, cara? Caralho, Deus. É, então, mas... Então, rolou até umas conversas a respeito de trocar isso por algo mais saudável, porque é realmente o problema aqui, cara. Tipo, a gente tinha chiclete limitado, chocolate limitado, era bem bizarro, assim. E estava dando certo faz quanto tempo que isso está rolando? Porque no Brasil eu já vi algumas empresas fazerem isso, mas nunca é por muito tempo, cara. Por quanto tempo vocês estão fazendo isso já? Então, ó, eu estou aqui há cinco... Quatro meses, vai. Mano, cinco. Quatro meses e, tipo, do tempo que eu cheguei aqui a galera comenta que antes tinha realmente muito mais coisa e tal. Mas eu acho que faz sentido diminuir isso, Montanha, porque começa a crescer demais a empresa, né? Então, você manter uma parada dessa, eu acho que só as empresas de muito grande porte, que nem... Eu não sei se vocês já foram no Google aqui, já almoçaram no Google aqui em São Paulo. Não. É. Então, eu fui numa reunião uma vez com a galera e tal e os caras falando, vamos almoçar? Eu falei, vamos. Qual que é o andar térreo mesmo? O cara, não, mano. Vamos subir aqui. Eu subi aonde? Tem um restaurante dentro do Google, cara. E, assim, tipo, é um buffet bizarro, assim, mas gigante, tem um monte de coisa e você come lá dentro tranquilamente, assim, sabe? Para uma empresa desse porte acho que faz sentido, né, manter isso, mas... Tipo, a gente aqui, a gente está crescendo bastante e, pô, não sei se faz sentido manter essa estrutura porque o gasto é grande, cara, para manter isso, sabe? É um custo altíssimo para você conseguir manter isso. Você falou, o Google, a gente está falando de outro nível de dinheiros. Você está falando de dinheiros ilimitados, tá ligado? Os caras conseguem manter um negócio disso numa boa, mas... É. Cara, exemplos pequenos de... Eu trabalhei numa agência pequena também que tinha no começo essa parada de café, não sei o quê, não sei o que lá e com o tempo, meu, vai cortando. Não tem mais café grátis, não tem mais isso, não tem mais aquilo, sabe? Porque o custo começa a aumentar para caramba para a empresa. É, eu particularmente acho que é ruim você fazer uma parada dessa que você oferece e aí a... É, queira ou não, isso é uma das coisas que acaba encantando a pessoa na hora dela ir para... Por optar por uma vaga de emprego são esses benefícios, são essas coisas que são legais para a pessoa se sentir em casa e é uma coisa ruim você ter um corte assim, muito repentino. É muito diferente, por exemplo, do que você está falando com a GetNinjas que é uma parada gradual, é uma mudança de paradigma, é um negócio que, putz, você está trocando nuggets por uma parada um pouco mais saudável. Então você tem um motivo para você fazer essa mudança que acaba acarretando na redução de custos. Mas você fazer uma parada que você encanta o funcionário para chegar e a hora que ele chega e de repente não existe mais aquilo, sei lá, eu acho meio foda. Foi engraçado, a minha esposa ela trabalhou bastante tempo na IBM e logo no começo quando ela trabalhava lá eles tinham um carrinho que passava que era o carrinho de doce e antigamente bem no começo esse carrinho tipo, ele ia passando de mesa em mesa e você podia pegar as paradas, sabe? Só que eles caíram justamente nesse problema que a gente está falando, que é custo, né cara? Só a IBM aqui em Nortolândia onde ela trabalhava tinha, sei lá, quatro, cinco mil pessoas, era gente pra caramba. E aí o que que eles começaram a fazer? Eles começaram a mandar junto com o carrinho uma maquininha de cartão de débito, imagina? Aí durante um tempo se você quisesse, tipo, o café era pago, as outras coisas não. Aí, pô, beleza. Aí passou mais um tempo, agora se você quiser o café e o bolinho é pago. Daí eles foram fazendo essa mudança, tá ligado? Então uma hora que pra pegar qualquer coisa elas tinham que pagar, mas mesmo assim o carrinho ainda ia de mesa em mesa parando lá. É um negócio que parece, as pessoas acham que é babaquice, ah, pô, só cortou o café, mas você vai cortando esse tipo de benefício que não vai afetando a cabeça do colaborador, sabe? Tipo, o cara vai se sentindo menos acolhido naquela empresa. E às vezes, tipo, aquele cafezinho que era grátis que os caras cortaram acaba se tornando um puta prejuízo da galera desmotivada, de gente querendo sair, de troca de funcionário e tudo mais. É, eu vou até contar um lance que rolou aqui uma vez, bem no comecinho que eu entrei, é que a gente tava trocando... Polêmica. É, polêmica, polêmica, contando os bastidores das empresas. Exclusivo! Desculpa. Só com a vinheta. Mas quando eu entrei aqui, tava rolando uma troca de fornecedor, desses snacks e tal, né? E aí, coisas de mercado, enfim. E aí, ficou uns dois dias sem abastecer e, mano, a galera entrou, assim, em pane. Tipo, o que que tá acontecendo? Tô cortando, que não sei o quê, pô... Tá falindo, Tá falindo. É, cara, já vem para as teorias, velho. Velho, demais. Aí, eu falei, cara, não é possível, eu vou... Mandei um, chamei no Slack a menina do RH, a gestora aqui, né, do RH. Falei, aí, aconteceu alguma coisa mesmo? A galera tá comentando demais aqui, né? Ela falou, não acredito, pelo amor de Deus, não, vamos resolver isso. Aí, tipo, era só uma troca de fornecedor que ficou uns dois dias sem, sabe, tipo, fornecer pra gente as comidas, mas nada mais, mas é o que... A rádio pião. É foda, velho. Cara, você pode tirar qualquer coisa do cara, do programador, cara, mas não vai tirar a comida e o café do gordo, velho, que aí você vai foder tudo. Outra coisa também que é legal, que a gente pode comentar, é quando as empresas, elas oferecem benefícios delas mesmas, né? Tipo assim, vou dar um exemplo. Eu também peguei numa lista lá do artigo do Glassdoor, o Airbnb, ele oferece um bônus anual de dois mil dólares pra você viajar em qualquer imóvel listado lá no site. Então, sei lá, o Spotify oferece um ano de assinatura pra membros e famílias do empregado. Também tem a Walt Disney, oferece pra todos os funcionários entrada grátis e pros seus familiares. A empresa de companhia aérea também faz isso, né? Tipo, os funcionários da companhia aérea, os familiares, sei lá, conseguem viajar conforme disponibilidade, né? Vem um asterisco, assim, lá embaixo, assim, bem pequenininho. Mas tem... Esse é o emprego que eu queria, companhia aérea. Esse é o emprego que eu queria. É diferente de qualquer coisa. Eu só quero ter esses assentos aí de vez em quando no avião. Só isso que eu quero pra minha vida. Simples, né? Simples, é muito simples. Eu sou de poucos desejos. É, no meu caso aqui, não sei se seria uma baita vantagem, né? Tipo, ganhar acesso a conseguir mais trabalho, né? Que o modelo de negócio do Gameplay, então seria uma vantagem ganhar desconto aqui pra mim, né? Mas no caso de vocês, aí não sei, né? Como que é. É bom, o meu, hoje eu não tô sem benefício nenhum. Eu trabalho pra top-down, então é um formato autônomo de trabalho. Lógico, pra mim é só benefício estar trabalhando em casa, sabe? Mas na época que eu trabalhava na Abril, eu não sei se eu chamaria isso de benefício, cara. Eu tinha acesso a todas as revistas digitais, tá ligado? Mas, cara, sei lá, né? Não tinha. Nem ler revista. Mas a TopTal como rede, ela não te dá nenhum benefício de acesso à rede dela, da TopTal? Cara, tem alguns... Eu já ouvi, por exemplo, só pra quem tá te ajudar, que a TopTal, ela te ajuda em evento, por exemplo, ou a palestra, você é um palestrante e tal, e você quer ir em tal evento, ela vai e banca pra você, sabe? Ela, tipo, tem essa... Porque, querendo ou não, você vai levar o nome dela pro evento também, né? Então... É, eles dão alguns tipos de suporte pra eventos. Eu não cheguei em... Pelo menos, eu não tive acesso a nada desse jeito, assim, tá? E logo que eu entrei, eles me listaram, eles me passaram tudo que eu teria acesso com eles. Então, eles dão um suporte, tipo assim, meu, talvez, sei lá, pra eu que acabei de entrar. Então, eu tenho acesso, eu posso pedir camiseta pra eles, posso pedir cartão de visita. Se eu estiver fazendo algum evento, algum meetup aqui em São Paulo, eu posso pedir banner, eu posso pedir esse tipo de material. Outra coisa que a TopTal dá, que é interessante, é visibilidade. no blog deles, você pode ser autor do blog deles, que tipo, um blog que tem uma mega visibilidade e tal. Mas talvez exista realmente, dependendo do nível que você tá lá dentro, e eu não tenho certeza disso, tá? Eu nunca tive acesso a isso, isso que você tá falando. É, talvez até não nível, mas, talvez tempo de... Sim, sim, tempo de trabalho, né? Também tem esses benefícios relacionados a tempo, né? Eu já trabalhei em empresas que, sei lá, funcionário de 5 anos ganhava lá uma viagem, funcionário de 10 anos ganhava um beijo na boca do CEO, tô brincando. Sei lá. Não sei se vocês já passaram por isso também, mas tem esses benefícios de data, né? Conforme você tem um tempo grande na empresa, você vai ganhando uns perks lá. A Abril tinha alguma parada do gênero que eu não lembro agora. Acho que eles tinham alguma bonificação por tempo de casa. Mas, bom, se você olhar no meu currículo, você vai ver que é o salto de emprego. Quase de ano em ano. Então, com certeza, eu não cheguei nem perto de um benefício desse lado. Que isso, cara. Ah, não, eu sou inquieto. Agora, acho que TopTal é o que vai me segurar, efetivamente. Trabalhar de casa é o que me segura. É o benefício que eu busquei. É isso. Aqueceu meu coração, aqueceu meu coração. É o Brasil que você falou. Manda pra alguém lá da TopTal, por favor. Se vocês puderem passar pro inglês isso daí. Manda pra alguém. Quer dizer que os quatro aqui, três fazem remoto, né? É isso. É isso. É isso, cara. Beleza, galera. Falou. Tá rolando um clubinho aqui, cara. Que você não quis fazer. Você não quis fazer parte, cara. É verdade. Eu não falo nada. A gente tá perto de mão secreto, cara. Percebi, percebi. Eu acho que o que você comentou, né, de esses benefícios bizarros, né? Mas eu acho que... Será que também tem alguns benefícios que são básicos, assim? Que, tipo, você precisa ter esses benefícios pra, sei lá, pensar em trabalhar numa empresa, assim? Tipo, não sei. Por exemplo... Algo do tipo, eu não iria pra lá se não tivesse X, né? Eu nem considero se não tivesse X. É, então, sei lá, umas coisas bem básicas, assim. Tipo, vamos lá. Eu, agora, nessa fase que eu tô, assim, de paizão, né? Então, futuro pai... É. Plano médico é um dos principais, né? Eu acho, assim. É. Então, eu acho que essa discussão também é eu aqui falando, mas vocês são PJ, CLT, ou como que... Eu tô de CLT aqui no Cash Ninja. Ó, cara, eu vou te falar que, assim, num período da vida que eu tô hoje, eu acho que eu não cogitaria ir pra um trampo em que eu não pudesse fazer home office. É, tipo, foi uma parada que eu consegui e, puta, hoje eu faço no home office e, cara, eu não... Tipo, não vou deixar de fazer, sabe? Isso é uma coisa que, pra mim, hoje, passou a ser essencial. Não sei, sei lá, ano que vem, daqui a seis anos, não sei, daqui pra frente, mas nesse momento em específico, pra mim, home office é essencial. Sei lá, pintar uma vaga e falar assim, ah, não, mas você tem que vir pra cá, é presencial. Eu falo assim, hum... Beija bem. Beija bem. Beija bem. É um perk importante, né? Principalmente pra gente que tá mais longe, cara. O Edu aí, mano, vai todo dia pra São Paulo, não sei como. Edu é corajoso, cara. Edu é corajoso. Falou, galera, de novo, né? Não, mas eu acho que agora, assim, ó, eu acho que tudo vai de uma questão de ser negociado bem, assim, as coisas, né? Tipo, quando eu entrei aqui também, assim, não era uma política muito clara de home office. A galera fazia esporadicamente, assim, mas sempre tem que ter um motivo, assim, específico, né? De, ah, eu preciso ficar em casa porque eu preciso ir no banco lá em Campinas de manhã, sabe? Algumas coisas desse tipo, né? Agora também eu tenho conseguido fazer mais por conta da gravidez da minha esposa. Eu falava, cara, eu preciso ficar junto, preciso fazer exames com ela, ir em médico, em consulta. Então, são dias que eu fico pra... lá em Campinas mesmo, não venho pra São Paulo, né? Mas, assim, acho que tudo vai no lance de negociar também, né? Os benefícios. Também deve ser... A gente pode até falar disso depois, né? De como que vocês encaiam, assim, na hora de decidir, né? Uma... Uma futura... Entrar numa empresa, assim, vocês negociam isso? Tem coisas que... Vocês não abririam mão, vocês já falaram do home office, né? Mas eu digo, assim, mais coisas do tipo, ah, não vou se não tiver vale transporte ou vale alimentação, sabe? Eu acho que a gente pode entrar num tópico que, assim, quais são os... É o que você falou mesmo, mas a gente pode colocar aqui como um top 5. Quais são os top 5 benefícios ou top 3 benefícios que toda empresa deveria ter? Que a gente acha, assim, tipo, a gente pelo menos espera que essas empresas tenham isso. Eu acho que todo mundo vai concordar com as mesmas coisas aqui. É, é... Eu acho que não tem muito pra onde fugir. Eu concordo muito com o plano de saúde, cara. Principalmente com o custo que é ter um plano de saúde hoje em dia. Eu, o plano de saúde aqui em casa, cara, deve ser a minha maior despesa depois do aluguel, tá ligado? É... E a empresa... Se a empresa pagar isso, cara, é um alívio absurdo. É... Eu sempre tive sorte com isso. Eu nunca precisei forçar... É... Negar uma vaga porque não tinha plano de saúde. Todos... Acho que praticamente todos os lugares que eu passei tinham plano de saúde. É... Mas eu acho que, assim, se falar em top 3, o meu top 3 é home office, home office e plano de saúde. O meu top 1 não seria não seria plano de saúde, cara. Porque uma coisa que eu andei reparando é que, assim, por exemplo, eu trabalhei um bom tempo como PJ e eu tinha o meu próprio plano de saúde que eu fiz junto com a minha empresa. Tinha tudo lá. Então, eu já pagava o meu plano de saúde pra mim, pra minha esposa, pra minha filha, tudo junto lá, todo mês. E era um preço bem bem razoável, né? Que eu tinha feito como se eu fosse uma empresa, sabe? Então, era um preço bem aceitável. E aí, qual que é a diferença? Hoje, se você for trabalhar pra uma empresa, por exemplo, a gente tá aqui no interior, né? Em Dayatuba. Trabalhar pra uma empresa em São Paulo, de repente, um plano de saúde excelente que a empresa vai te dar em São Paulo, você vem aqui pro interior, não te adianta de nada, saca? Porque, em São Paulo, puta, é excelente. Você tem os melhores médicos, os melhores consultórios, mas aqui no interior, se você precisar ir no hospital, você tem que andar, tipo, 60 quilômetros, sabe? Então, por causa disso, eu acabo optando por sempre ficar com o meu plano de saúde. Então, eu tenho o meu contrato lá que eu fiz junto com a minha empresa e isso não é, tipo, não é o meu top 1, porque, beleza, tipo, hoje eu tô, tipo, trabalhando pra uma empresa aqui em São Paulo, amanhã, sei lá, posso estar querendo trabalhar pra uma empresa aqui em outro lugar. E, sei lá, apesar do... E, geralmente, esse tipo de plano é local, né? Geralmente, na localidade da empresa, tipo, tem coisas mais abrangentes, mais interior, né, cara? Interior de São Paulo aqui, né? É, o que você achou foi uma solução pra você, foi boa, então, assim, você mantém a sua empresa ainda, né, aberta, mesmo trabalhando CLT e encontrou um plano, é como... Acho que é como a gente encontrar banco que a gente gosta também. Você encontra um banco e, meu, você vai mudar de empresa, você quer que se foda o banco que a empresa usa. Você quer usar o seu banco, cara, já tá tudo lá, seu dinheiro tá lá, as coisas estão lá, tá tudo lá, não quero trocar. Isso me deixa maluco. A obrigatoriedade. Quando você entra numa empresa, eles te obrigam a fazer alguma coisa. Você tem que ter tal banco, você, obrigatoriamente, tem que pegar o nosso plano de saúde mais básico aqui e vai descontar um X do seu salário. Você tem que... Isso é uma parada que me deixa maluco, porque... É, isso as empresas grandes tem mesmo. Tem, tem muito disso. Assim como o Ramô, eu pago o meu plano de saúde, eu já fiquei pulando muito de plano de saúde por conta de empresa, e como eu falei, eu salto de empresa a cada um ano, então eu não posso ficar dependendo disso. Então eu tenho o meu plano de saúde. E aí, eu lembro que quando eu entrei na Abril, eu tinha uma obrigatoriedade que eu tinha que ter o plano de saúde deles. E descontava uma parada do meu salário, tá ligado? E às vezes é meio merda, né? É, não, o da Abril era fenomenal. Eu acabei ficando com o plano de saúde, o negócio ali era descomunal, tá ligado? Tanto que eu fui sair da... Quando eu saí da Abril, eles me deram... Eles falaram que eu tinha a opção de continuar com o plano. cada vida no plano era quatro pau e meio. Então eu falei, não, obrigado, eu vou voltar pro meu plano que eu tava. Então assim, era muito bom. Mas a gente pode ir por outras... É que assim, nós quatro aqui somos independentes, tal, tudo mais, mas eu já vi casos, por exemplo, de uma pessoa que mora com os pais, o pai ou a mãe trabalha numa empresa X, que tem um plano de saúde X, que já paga faz 30 anos, sei lá, e o filho tá incluso. E aí, eu já vi isso, cara, na empresa que eu tava. A mulher falou assim, eu não quero plano que eu uso do meu pai. Eu não quero plano, eu já tô num plano de saúde, eu não quero, não. Você é obrigatório, você é obrigado a pegar aquele plano e eu digo mais. Você fala assim, ah, você é obrigado a pegar o plano básico. Eu já trabalhei em empresas que você é obrigado a pegar o plano X por causa do seu cargo. Se o seu cargo é de gerência, o plano não é o básico, o plano é o outro. Você é obrigado a pegar aquele plano. E é o caso ao contrário também. Ah, o cara é stag, vamos supor. Mas ele quer um plano maior, ele quer pagar lá mil conto, vamos supor, eu tô exagerando aqui, mas ele quer pagar lá mil reais a mais pra ter o plano melhor porque ele gosta, porque ele quer usar esse plano de saúde. Ele não pode porque o cargo dele é estagiário. Cara, eu odeio isso em empresa, velho. Eu odeio isso. Eu tinha... A Abril tinha muito essas segmentações também. A empresa que eu trabalhei hoje ela tem um negócio bem legal que é, por exemplo, você é obrigado a pegar o plano de saúde deles. mas o plano de saúde junto com todos os outros benefícios que a empresa oferece, por exemplo, pro colaborador você não tem custo de nada, manjo. Então, por exemplo, você é obrigado a ter o plano de saúde, mas você não vai pagar o seu plano de saúde, nem um real, sabe? Então isso é da hora. Aí beleza. E isso funciona pra todos os benefícios da empresa. Só se você quiser o plano de saúde e quiser botar alguém, você vai pagar uma porcentagem, tem todo aquele negócio. mas tudo que é de benefício da empresa que o funcionário tem, tipo, você não paga, mas é benefício seu e beleza. É assim que tem que ser. Eu sou dessa opinião, é assim que tem que ser. O meu top 3 lá, só pra completar de todos, acho que quem não falou, vou ter mesmo o Eduardo, né? O Eduardo não falou. Ah, o Ramon também não listou, só o André listou. O meu top 3 É, eles têm bem fajuto, né? Plano de saúde, eu acho que é uma coisa que não é que é o meu top 3, não, é meu top 3, mas assim, eu espero que a empresa tenha isso, um plano de saúde, um vale-refeição, que talvez esteja nas regras do CLT, não sei te dizer se é ou não, e que mais? O terceiro eu não saberia dizer, mas eu sempre espero esse mínimo, plano de saúde, vale-refeição. E cara, vale-refeição é muito importante, eu vou tirar um dos home offices da minha lista, eu vou pôr o vale-refeição, porque principalmente quando a empresa está numa região tipo, sei lá, Faria Lima, aqui em São Paulo, que você vai gastar quase todo dia 30 conto pra almoçar, 30, 40 conto pra almoçar, tá ligado? E aí tem as empresas também que vão lá, tipo, ó, beleza, aqui na região você vai almoçar com 30 reais, mas o seu vale é de 15. Isso é outra coisa muito errada, cara, isso é muito errado, velho. Isso me deixa molado. Nossa, cara. É bem ruim isso, né? É, eu trabalhei numa empresa assim, e tipo, galera, fez a revolta e conseguiu subir o valor, cara, porque não tava dando na região, mas o valor do VR não era mais compatível com a região, sabe? Então, esse é um ponto bem importante, eu concordo, porque você fica na empresa em dias normais, né? das nove até as seis da tarde, e aí nesse período você precisa sair pra almoçar, e na região que você quer almoçar, os pratos feitos custam, sei lá, de 18 a 30 reais, sabe? Tipo, fora bebida, fora várias coisas, né? Então, você vai colocando isso na conta, tipo, cara, não faz muito sentido, né? Tipo, você não ter um VR que equipare isso, né? É, exatamente, porque na cabeça do empregador é o seguinte, ah, então aqui é a minha região, eu vi que aquele cantinho lá que a comida fica exposta e todo mundo espirra em cima, é 14 reais e meu funcionário não precisa beber, então vale de 15 reais tá ótimo pra ele. É, eu acho que é meio que essa a mentalidade do cara na hora que ele vai avaliar o vale-refeição. Sim, então, fica até a dica que tem algumas empresas, eu não sei se é a Ticket ou a Sodex, sei lá, vou fazer jabá aqui e paga nóis, né? Mas, se eu não me engano, uma dessas empresas tem uma calculadora de Ticket ideal por região, então, foi até por isso que a gente conseguiu batalhar um pouco pelo aumento do preço do VR, porque na região que a gente tava, ela tava quase o dobro do valor, sabe? Então, é, tava bizarro, assim, Sodex ou paga nóis? Sodex ou, é, o Ticket, sei lá, um dos dois, tem que pagar nóis aí, mas eles têm uma ferramenta dessa aí, sabe? Tipo, de região e aí, aí fica mais justo, né? E não cai nessa do que o André falou, né? Tipo, ah, mas aquele boteco ali custa 15 reais o prato feito. Pô, mas é um boteco, sei lá, boca de porco, assim, malzoado e que tipo, seu funcionário vai lá e passar mal depois que ele comer, ficar cinco dias fora, faz sentido, né? Tipo, então, sei lá, eu acho bizarro também isso, cara. E eu acho que entra também, já, vou aproveitar aí já, vai, fazer meu top. Acho que, lógico, plano de saúde, o, refeição é bem importante pra mim, mas não entraria no top, mas, é, pra mim, o que entraria, das flexibilidades, sabe? Tipo, é que se a gente for entrar nesse top, a gente vai destrinchar pra outro assunto que a gente já falou aqui, né? A gente fez um podcast sobre isso. É, vocês já comentaram sobre isso, Ah, mas pode ser um perk que você tem, que é assim, a maioria das empresas meio que dão esse perk, assim, né? Entre aspas, bem grande, assim, eu tô fazendo com a mão, que é a flexibilidade no trabalho, né? É, então, porque assim, se a gente for entrar nesse assunto, que nem a gente tava comentando aqui no Gatini desses dias, legal essa política, assim, de aproximação que tá rolando aqui. E aí, tipo, um dos pontos que a galera levantou como um ponto legal é o lance de liberdade de vestir o que quiser, sabe? Sem julgamento, sem, sei lá, sem ter alguém falando com o que você tem que se vestir, sabe? E assim, pra mim, que já, sei lá, eu tô há um bom tempo já em startup, eu já vejo que, cara, isso não é nem benefício mais, né? Isso já não deveria ser mais tabu pra gente, né? Mas se você olhar em volta, assim, em outras empresas, ainda existe, cara, esse lance de que você tem que ter um dress code e seguir aquilo, sabe? Então acaba virando que um benefício da empresa e, sabe, tipo, é bem obscuro se a gente for entrar nesse assunto porque vai muito de mercado, né? E tipo de empresa que a gente trabalha, né? É, eu queria falar, a liberdade tem umas pseudo-liberdades, né? Você falou do dress code, então você vai pegar uma empresa que, no papel, ela vai falar, não, aqui você vem vestido como você quiser, porque a gente não liga, tarará. Mas aí você vai vestido como você quer, aí você tem aquele olhar torto do seu chefe, Sim, sim. Que não é o cara que decidiu que podia não ter dress code. Mesma coisa, não, aqui você, cara, tranquilo, contanto que você compra as suas oito horas e você entrega as coisas, perfeito, cara, você pode chegar na hora que você quiser, mas aí você chega a dez e meia, tipo, tem gente te olhando torto, sabe? Acho que tem muita, a liberdade no trabalho, é muito uma questão cultural da empresa, e tem empresa que não tem cultura para... Cultura. É cultura, é pura cultura, e eu tenho... Bom, eu tenho exemplos ótimos da Abril. Abril entrou na... Eu trabalhava na TI primeiro lá na Abril, e eles entraram na era modernagem, eles querem ser modernos. Aí eles foram implementar duas políticas, três políticas maravilhosas. Primeiro, open space. Então, teoricamente, você chegava lá com o seu notebook, escolhia a sua mesa, sentava, trabalhava, saía, colocava no seu armário e ia embora. Ah, legal, política legal. Aí você só via os gerentes de área falando assim, pô, da hora, só que eu preciso de dez mesas reservadas. Pô, da hora, tá bom, mas eu preciso desse canto aqui todo reservado para mim. Ou seja, open space mesmo, esquece. Junto com o open space, foram implementar o home office. Ah, beleza, home office então, puta, da hora, então vamos implementar. Aí você ia pedir home office, é, mas aí você tem que ver, se você fizer home office, fulano também vai fazer. Então, no nosso time aqui, só fulano pode fazer home office terça e quinta. Sabe, a cultura da empresa não pode. Eles criaram uma sala de videogame. Não, vai ter uma sala de videogame agora. Cara, a sala era deserta. Porque justamente por isso, se você fosse lá, se você estivesse fora da sua mesa, você ia ter aquele olhar torto, você ia ter seu chefe dando aquela indireta. Pô, precisava ter falado contigo aqui, vim aqui na sua mesa, você não estava aqui. A cultura da empresa não permite que ela evolua para esse ponto de liberdade, sabe? Isso é um ponto fundamental para as coisas não funcionarem. Sim. Cara, vocês estavam falando de dress code, né? Tem um camarada aqui que trampa comigo na Arizona agora e ele trabalhou em uma empresa que, eu não vou nem citar o nome do cara da empresa, senão vai pegar mal pra caramba. Mas ele trabalhava em uma empresa e é uma dessas empresas de tecnologia financeira, sabe? Essas fintechs. E... O dress code dos caras era social. Então, cara, se você era stag ou se você era diretor, você ia ter que, você ia de camisa social, calça e sapato. manja? Aí, depois, eles ficaram mais descolados. Aí tinha casual friday, mas casual friday, você tinha que ir de camisa social, calça jeans e sapatênis. Olha aí que beleza. Olha que maravilha. formal, né? É tipo casual day. Sexta-feira, você pode ir de polo e calça jeans de alguma cor específica, né? Tipo... É, exatamente. Tem que ser Ralph Lauren, mas azul oceano, sei lá, com o porrazinho. Isso. Salmão, nem pensar, né? Salmão, nem pensar. Azul Campinas, então nem se fala. Então, e aí, só completando lá, eu acho que, assim, pra mim, o lance do... o segundo item pra mim seria esse, assim, ele é mais amplo, mas pra mim faz diferença, assim, eu ter essa flexibilidade de decidir algumas coisas, né? Que é o que vocês falaram, pô, se eu não quero esse plano de saúde, eu quero optar por outro. Se eu não quero receber nessa conta, eu não quero abrir conta num X banco, cara, não vou abrir. Entendeu? Então, assim, é... Cara, esse lance do banco, é bem legal o que você falou, porque, tipo, cara, pra mim faz muito sentido, eu não quero abrir, sei lá, conta num banco X, cara, eu não quero nem saber desse banco mais, sabe? Tipo, então, pra mim, faz muito sentido isso. Então, esse é o meu top 2. E eu acho que o top 3, eu colocaria, assim, o lance dos perks, assim, porque, cara, uma coisa que eu acho que algumas empresas pecam é colocar esse gasto que, lógico, tem de você manter, né, e abastecer uma cozinha, mas colocar isso como um gasto por si só, sabe? Porque eu penso muito no lance da qualidade de vida da galera que tá trabalhando dentro da empresa, sabe? Tipo, pô, o que que é, sei lá, um quilo de, sei lá, uva pra uma empresa, sabe? Tipo, e o que significa isso, de repente, pra um cara que tá aqui dentro, sei lá, tô codando aqui, e, cara, eu não quero ir lá fora, andar, sei lá, dois quarteirões pra chegar numa mercearia, mercearia, e eu quero, quero ficar aqui dentro, porque eu não quero sair mesmo, sabe? E tem isso aqui dentro, sabe? E aí o contraponto disso também, que eu acho legal, é da empresa também não ficar encarando com maus olhos o lance de, de repente, você querer também tomar um café a duas esquinas dali, sabe? Tipo, então eu acho que o lance de PECS pra mim, de, vale, habilitação, é muito importante pelo fato da empresa se importar com o funcionário, e até mesmo fora da empresa, sabe? Tipo, a gente realmente se importa com a sua saúde, a sua qualidade de vida, e que você esteja bem apto pra trabalhar aqui dentro, sabe? Bonito. Bonito. Ramon, seu top 3? Meu top 3, cara, eu diria que home office, vale a refeição, e home office de novo. Caralho, é isso sim, Caralho, tá melhor. Tá em peso do home office, hein? E só pra, só pra eu pontuar novamente aquele artigo do Glassdoor, né? Essa pauta foi inteira feita em cima dele. Eu vou listar aqui os 5, 5 benefícios que eles colocaram, eles fizeram uma pesquisa com não sei quantas pessoas, você viu que eu sou totalmente, pesquiso bastante antes, né? Embasado. É, mais de X pessoas responderam, Y, por si se concordam. Mas a pesquisa internacional, e assim, o top 5 dos benefícios que eles, que as pessoas esperam, é, o primeiro é o, é, o seguro saúde, né? Acho que isso também é pra nós aqui, o seguro saúde é uma coisa bastante importante, o Ramon e o André colocaram o fato deles, de não, de não achar o seguro saúde tão importante, é, o segundo é férias pagas, então, isso é uma coisa padrão pro CLT, né? Mas pra fora do Brasil, ou pra quem trabalha PJ, não é padrão, só que empresas oferecem esse benefício. Eu mesmo trabalho PJ, nos benefícios da empresa que eu tô, eles pagam as férias. Quer dizer, é, pagam as férias, isso. Deixa eu até te interromper, cara, eu acho que a gente tá trabalhando tanto, que ninguém aqui listou férias. Não teve um que falou férias, cara. Cara, boa, André, a gente tá na mesma pegada que você falou, de não ficar na empresa por tanto tempo, de conseguir desfrutar as férias. O meu problema é esse, o meu eu tenho certeza que é esse. Pra mim é uma coisa que eu já espero, eu nem acho que é um benefício isso, eu acho que é uma coisa comum, né, Cé? Sim, sim. Tanto que eu acho que as empresas PJs oferecem esse benefício, entre aspas, bem grande de novo assim, porque é uma coisa que você já espera, acho que se você entrar numa empresa, por mais que você seja PJ, mas você tem aquele, né, você trabalha só pra aquela empresa, sempre e tal, e você não tem umas férias, é meio que, caralho, mano, o que eu tô fazendo aqui, né? Todo mundo tem férias que eu conheço, mas, então eu acho que é o padrão. Então, em terceiro lugar, tem bônus por performance, eu, particularmente, eu gostaria muito de ter isso, mas, não vejo, cara, e eu, isso daqui é um tópico que a gente pode entrar depois, que é benefícios que sempre falam que vão ter e nunca aparece, assim. É, que é boa. Eu tive PLR. Bônus por performance. Tive, só que eu não tive. Plano de carreira. O quarto aqui é pagar os dias que você fica doente, é a posição top 4 aqui dos caras, acho que isso também é uma coisa que a gente tem, é comum, mas que a gente não acha que é um benefício, né? A gente acha que é normal, né? A gente acha que é, fique doente. Na verdade, eu acho que tem muito pelo formato de trabalho nosso, né? A gente, a CLT garante isso e o PJ não vai te descontar um dia porque você ficou em casa porque você tem uma filha da putada, entendeu? Outros países são um pouco, são um pouco mais liberais em questão de lei trabalhista e acaba acontecendo isso. Até os Estados Unidos tem muito problema com licença maternidade, que a mãe que sai, apesar da empresa poder garantir o emprego dela, não necessariamente está pagando ela pelo tempo que ela está fora. Então, eu acho que para o cenário mundial pode fazer sentido, mas para o nosso aqui eu acho que não entraria num top 5 mesmo. É, porque aqui o cara não tem nem opção, né? Aqui a empresa é obrigada, se você estiver doente, se você estiver contestado, o cara é obrigado a te pagar, não tem essa de, ah, não, não vou pagar aqui porque não existe. Se você é CLT, obrigado. Se você é PJ, ficaria feio se não pagasse. É, tem isso também. É verdade. Eu acho que esse lance que o André falou é bem importante até ressaltar que o Brasil é um dos exemplos, né? De leis trabalhistas, né? No mundo. A gente tem muito benefício, assim, comparado a outros países e muita cobertura, né? De leis trabalhistas. Bastante. Eu acho que é sempre bom também, acho que o Montanha falou um lance aí que talvez a nossa realidade de o que é benefício e o que não é, ela se confunda um pouco com duas coisas, né? Com o lance de flexibilidade que eu falei e com as leis trabalhistas mesmo, né? Tem coisa que, cara, é lei. não tem essa de benefício, sabe? Então, tipo, o vale alimentação, pelo que eu sei, assim, se você fizer o mínimo de horas por dia, a empresa é obrigada a te pagar esse vale, sabe? Se você vende... Ela tem que... Ela é obrigada a te dar uma refeição. Seja vale ou seja te oferecendo o restaurante lá, né? Isso, isso. E o lance de transporte também, né? Tipo, isso não é nem benefício, né? Tipo, vai transporte... Se você precisa vir pra empresa de transporte público, a empresa precisa prover esse transporte pra você, né? Então... Mas isso é uma sacanagem tão grande, cara. Eu, pelo menos, na época que eu fui CLT, é... Você é porque você riu? Eu sentia... Não, o negócio, tipo, ele descontava 100% do... O vale transporte era descontado praticamente 100% do meu salário. Sim, sim. Mas pra todos nós agora que vai ser descontado 100%, normal. Mas tem que pensar que é uma... Eu concordo, assim. É uma lei que é pra ajudar estudante, o cara que tá começando, tal. Então, vai beneficiar essas pessoas. Pra quem já... É uma parada que deveria ser ampla, tá ligado? É uma parada que é assim. A empresa, no meu ponto de vista, você precisa... Principalmente pra gente que trabalha com tecnologia que não necessariamente tem que estar lá. Se você precisa se locomover até o local para trabalhar, você deveria ser pago pra isso, não deveria ser um custo seu, entendeu? É que... É polêmico. Porque, assim, eu acho que a nossa realidade de tecnologia mesmo, a gente tem já uns salários bem mais elevados que a média da população. É bem discrepante a diferença. E se você colocar a galera que ganha dois, três salários mínimos, esse benefício do transporte é essencial. Tem uma galera que pega duas condições pra chegar, né? Então, é uma diferença bem grande, né? Mas pra gente, realmente, cara, até o ponto de, assim, a gente faz home office bastante, a maioria da galera às vezes mora meio que perto ou se muda pra perto porque consegue fazer isso com salário melhor. Então, assim, realmente, cara, eu acho que, embora eu acho que, tipo, essas coisas são obrigadas por lei, eu acho que dá pra ter um diálogo aí, né? Nessa decisão aí de aceitar ou não o VR. Então, tem o lance também do que, dependendo do salário que você recebe, não compensa, né? O desconto do Vale Transporte, né? É, mas se eu 100%, é, exato. É, mas se eu 100%, aí não... Eu nem... Faz muito tempo que eu nem pego, mas falou rico, né? Caralho, rico. E pra finalizar aqui só o top 5 da pesquisa dos caras, seria um plano de aposentadoria, mais ou menos, assim. Na verdade, se chama 401k, o nome do plano. É um plano dos Estados Unidos. A gente vai colocar o link na descrição aqui também. Mas é basicamente um plano de aposentadoria. Se eu vou lá, a empresa tira uma porcentagem do seu salário e aquilo lá vai... Como se fosse o nosso FGTS ali, sei lá. Uma coisa parecida com isso. Se é mais pro FGTS ou mais pro INSS? Porque o FGTS, tudo que é depositado, você pode tirar depois de uma única vez. Você pode tirar. O INSS, você tá contribuindo pra que você tenha uma aposentadoria no valor que vai ser calculado lá quando você se aposentar. Eu não conheço as leis americanas, eu não sei o que é o 401k. Alguém consegue explicar isso? Eu consigo. Pelo que eu li, pelo que eu li por cima, você consegue tirar a minha esposa, ela trabalhava na IBM e a IBM Brasil tinha esse plano. É lógico que eu não chamava 401k, mas eles tinham um esquema que era um modelo que eles trouxeram lá dos Estados Unidos. Funcionava mais ou menos assim. Todo funcionário era obrigado a participar acho que com 1% do salário, se eu não me engano. Pode ser que eu erre nas porcentagens, mas era algo em torno disso, era bem baixo. 1% todo mês do seu salário era descontado e esse 1% era aplicado em ações da empresa. Só que tinha a questão, se você entrava com 1%, a IBM entrava com mais 1%. Então, na realidade, você tinha 2% do seu salário todo mês sendo aplicado. E você podia escolher se você queria mais ou não. E a empresa sempre dobrava. Então, tinha um limite de até 6% ou 7%, se eu não me engano. Então, se você quisesse, você podia falar, não, quero que 6% do meu salário seja aplicado. aí a IBM ia lá e colocava mais 6%, o equivalente, dobrava aquele valor e todo mês esse valor era depositado e comprado em ações, investido, a empresa usava para fazer N coisas. No final do seu contrato com a empresa, você poderia escolher se você mantinha esses títulos lá e eles continuariam rendendo dinheiro e você pode tirar o que você quiser ou se você, na hora que acabou o contrato, você pega e tira tudo de uma vez e foda-se a empresa. Entendeu? Genial, né, cara? É igualzinho o da Abril. O da Abril é exatamente o mesmo valor. É igualzinho o baú da felicidade. Eu acho isso incrível, cara, eu sou muito mais a favor disso do que ficar pagando INSS, FGTS, cara, para daqui, sei lá, quando você se aposentar quando você tiver 75 anos, não sei se você está vivo lá, cara, sabe? Deixa que eu me viro com essa parada aqui, mano. Eu concordo, eu sou da mesma opinião também. Deixa que eu me viro com o meu dinheiro. Eu acho que o tem um ponto também que é bem, cara, é bem polêmica essa discussão do fundo de garantia e... Muito. Rodou as mídias sociais nesses últimos meses, né, inclusive, pelo lance da reforma trabalhista que os caras estão querendo fazer e tal. Cara, eu sou da opinião do seguinte, cara, o fundo de garantia é um dinheiro que você nunca iria ver a cor, sabe? Se o teu patrão paga o fundo de garantia e te falar, cara, vem aqui, vem aqui, eu te pago esse fundo de garantia aqui, cara, por fora. Tipo, isso nunca ia acontecer, eu acho. Mas, o formato que é feito, a gente tem um dinheiro que está sendo aplicado a um rendimento baixíssimo, porque o FGTS, se eu não me engano, é 7% ao ano, né? É uma coisa bem bizarra, bem baixa, eu não sei. Eu não sei se chega em tudo isso não. 7% ao ano é poupança, acho que é menos que isso. É menos, E aí, esse dinheiro realmente fica lá parado e, lógico, poderia estar tendo outro fim, né? Mas, a contrapartida é que esse dinheiro a gente nunca ia ver, pelo menos a galera que é CLT, né? Tipo, não consegue ver essa grana, tipo, não conseguiria ver essa grana sendo adicionada no seu salário, isso é fato, assim. Não existe empresa tão boazinha nesse aspecto, não. Eu concordo, eu concordo. Agora, o uso disso também, eu acho que a gente poderia dar um fim melhor, realmente, né? Eu poderia escolher, ah, eu quero aplicar num fundo que tenha mais vantagens pra mim, um fundo privado, outro tipo de investimento, cara, tem vários tipos de investimento que ganhem, sei lá, Esse é o negócio, dar a opção pro cara, a opção que ele vai fazer com o dinheiro dele, que seja obrigatório, o empregador tem que depositar 8% em algum fundo de investimento. Eu, André, posso ter o meu fundo de investimento no meu banco e tá aqui, você tem que depositar esses 8% no meu banco. Eu não preciso dar esse dinheiro pro governo. Acho que o grande problema disso, e eu concordo, é impossível, não venho nem falar que, ah, se eu tirar a FGTS vai aumentar o salário na ponta final. Nem a pau, cara, isso não existe, isso não vai acontecer. Só que dar a opção pro cara de o que eu quero fazer com o dinheiro, quer deixar na FGTS porque é garantido, é mais segura do governo, e blá, 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 eu posso deixar, mas se eu quiser que você aplique na minha conta no Banco X, eu quero que você aplique na minha conta no Banco X. Sim, e eu acho que esse caso, de novo, não é nem um benefício, porque isso é lei, aqui no Brasil, pelo menos. E eu acho que esse modelo do 401, ele é parecido, mas nesse aspecto de ter um valor sendo aplicado pela empresa também. Então, cara, não sei, eu acho que aqui no Brasil, a gente, quando a gente fala de previdência, a gente chora bastante, porque, cara, você contribui durante anos e tem que trabalhar mais anos ainda e o valor que você vai receber não chega nem perto do que você contribui. Então, é bizarro, cara, então, realmente é bem tosco nesse nosso modelo. Eu vou só levantar um contraponto aqui, só para a galera dar uma refletida, que isso acontece muito nos Estados Unidos, porque lá, esse modelo de 401 é muito difundido, eles não têm uma FGTS igual a gente tem aqui. Então, o que aconteceu e ainda acontece muito é empresas grandes com diretores ou equipes mal intencionadas ou às vezes mal gerenciadas, que o que acontece, o cara pega toda essa grana, aplica lá no fundo de pensão de qualquer coisa que eles quiserem, só que a empresa começa a ir para o buraco e o cara vai lá, pega uma grana no fundo de pensão, bota na empresa, aí pega mais um pouco, bota na empresa, pega mais um pouco, bota na empresa, a hora que você vai ver, o cara já, tipo, torrou o fundo de pensão de todos os funcionários para salvar a empresa, sabe? Então, apesar de ser uma parada bacana, você acaba ficando, de repente, vendido na mão de uma corporação, vai ser meio esquisito isso, mas isso pode acontecer, sabe? Aqui, isso pode acontecer a qualquer escala, cara. Eu já trabalhei em empresa que... É muito mais difícil acontecer no nosso caso, o DFGTS, por exemplo, entendeu? Tipo, se isso acontecer, vai ser calamidade, tá ligado? Não vai ser assim, não, sim. A empresa fechou aqui, beleza, foda-se, agora vamos atrás dos nossos direitos. Não, tipo, se isso acontecer aqui, não vai ser só a gente que vai ser afetado, tá ligado? O país inteiro vai estar passando por algum tipo de colapso. O banco vai quebrar, o Banco do Brasil vai estar na merda, vai estar todo mundo fodido, entendeu? não tão... Ah, eu já passei por um caso que a empresa estava falindo e aí eu descobri que fazia seis meses que eles não depositavam o FGTS mais, nem o INSS lá. Eita! Aí é ruim. É, deu ruim, deu ruim. Aí, tipo, mandaram, no final, mandaram os funcionários embora e tal, eu fui, apaguei a luz, manja? Foi lá, apaguei a luz, assim. Mas sim, pagaram. A diferença é que pagaram, tiveram que pagar com juros, etc. Mas pagaram. Mas pode acontecer também. É, pode, pode. Mas aí existe a minha visão, claro, existe o meio termo. Você não precisa deixar na mão do governo e não necessariamente a empresa precisa administrar o seu dinheiro, contanto que cada funcionário tenha algum lugar que ele possa optar na hora que ele está sendo contratado. Eu quero receber via FGTS ou eu quero receber via a Previdência que eu já tenho na minha conta. Sim. Seria bem mais justo. Entendeu? Eu não preciso que a empresa gerencie o meu dinheiro e não preciso que o governo gerenciam o meu dinheiro. Eu posso optar pelo governo gerenciar assim como eu posso optar por eu mesmo gerenciar meu dinheiro. É, mas, ó, outro último ponto aí de contraponto porque esse assunto é bem extenso, né? Ainda mais agora a gente está discutindo bastante, né? Sei lá. O lance é que, de novo, a gente é privilegiado porque a gente consegue debater esses assuntos e bater de frente com algumas empresas, né? Que se elas não fizerem... Se esse tipo de abordagem de eu escolher onde vai o meu dinheiro fosse... Já existisse no Brasil, cara, eu tenho certeza que a gente teria um número absurdo de empresas explorando funcionários que, tipo, não têm capacidade de entender esses processos, sabe? Total, faz todo sentido. Saber o que é uma previdência, saber o que é uma previdência privada. Cara, eu aposto que, tipo, se a gente fosse tão livre assim, alguns estelionatários iam aparecer, empresas, tipo, que já hoje fazem... Tem empresa não depositando de garantia que o Montanha acabou de falar, tipo, que é absurdo. Sim. Então, cara, é bem complicado a nossa situação aqui, BR e o Rio BR, né? Então, é foda. É um tema bacana, mas, puta, tem vários... Não, é muito complexo. Tem muito desdobramento disso daí. Eu concordo muito com esse teu ponto de vista. É mais a questão de você não poder confiar, sabe? É a questão do... O empregador sempre querendo tomar vantagem e eu concordo muito e eu sempre falo isso que a gente tá numa posição muito privilegiada se comparado ao resto do mercado. Em questão de conhecimento de leis, em questão de o que é certo e o que é errado, em questão de a gente ter condições de bater de frente com o empregador e, graças a Deus, a gente tem, tipo, trocentas outras opções de emprego, que não é o caso de todo trabalhador no Brasil. Então, tem muito pano pra manga um assunto desse, mas eu concordo com a tua opinião. Cara, acho que pra fechar, sim, eu queria só dizer uma coisa que, pô, se você tá aí escutando e tal, tá meio indeciso, não sabe o que fazer, a gente vai deixar no link do post aqui minha conta, minha agência, manda o dinheiro pra cá, a gente resolve e tá tudo certo. Previdência deve ir na estrada. Previdência deve ir na estrada. De boa, é de boa. A gente consegue cuidar desse tipo de coisa pra você. Não se preocupa. Não se preocupa. Manda o dinheiro e dorme tranquilo. Bom, agora, agora, quero que a gente fala, vamos falar de vida real, da vida Brasil aí, e vamos dar uns exemplos, né? Então, quais benefícios legais vocês já tiveram? O mais, vou listar um benefício mais legal que você já viu, que você, que você já teve, o mais bizarro, o mais bizarro que você já viu, e algum benefício fantasma. Tipo, aqueles que você entrou na empresa, assim, o RH falou assim, não, aqui você pode se vestir como você quiser. Aí você entra lá e terninho, pá. Caramba, participação nos lucros, não existe benefício mais fantasma do que esse. Não existe, não existe. O PLR, o famoso PLR? Famoso, nenhuma empresa dá lucro no Brasil, porque não é possível, eu conheço quase ninguém que tenha recebido. Entrei, quando entrei na Abril também, naquela integração maravilhosa lá e fala porque a PLR pode te dar 1,7% o seu salário no fim do ano. Eu, pô, cara, da hora, nunca tive isso, né? Que legal. Cara, eu passei dois anos e meio na Abril e, velho, sério, eu acho que eu recebi uma PLR que não batia 10% do salário, tá ligado? E mesmo assim, ainda foi uma briga, porque era uma época de reestruturação, o meu time foi tirado da área que a gente estava, foi para uma outra área, aí a área que a gente estava tinha dado lucro, a nova que a gente foi não tinha dado, não queriam pagar a PLR, cara, foi um inferno. Para mim, não existe benefício mais fantasma do que participação nos lucros. Sabe o que é foda desse benefício, cara? É você saber que os cargos maiores ganham sempre muito mais. Ah, é? Não precisava falar isso para mim. Falei assim, ó, aqui temos PLR, você como um funcionário rádio peão aqui, você ganha até um, duas vezes do seu salário. Aí eles falam, não, mas o coordenador ganha três salários e o gerente ganha cinco salários. É. E o não sei o que ganha sete salários. Você fala, caralho, vai se fuder, né, mano? Só que sou eu que estou operacionalizando esse negócio, tá ligado? Sou eu que estou fazendo um negócio para a rua. É muito errado. Eu discordo completamente desses níveis hierárquicos, sabe? Que é aquele, que eu acho que isso daí entra naquele outro fantasma que estava no top 5 lá da gringa, que era a performance de bônus, né, cara? Não sei se vocês já foram trabalhar em alguma empresa ou algum amigo de vocês e falam assim, não, aqui a gente tem, ou fala que tem ou que vamos implementar. Vamos implementar um performance, um bônus de performance aqui, né? Se você entregar tais coisas, não sei o que, você ganha um bônus lá por performar. É muito bizarro isso. Tem que tomar muito cuidado com essa parada, cara. Tem que tomar muito cuidado. Eu, assim, eu acho bacana a ideia, mas eu não sei se teve alguma empresa, eu não sei na experiência de vocês, se vocês já passaram por alguma empresa que conseguiu implementar isso de uma forma que realmente beneficiasse o cara que está na ponta, que é o funcionário, que é você que está lá se fudendo todo dia. Porque, cara, isso acaba gerando um monte de medida para micro-gerenciamento, sabe? Então, puta, não, eu quero saber quantos caras, quantos bugs esse cara fechou ou essa equipe, né? Quantos bugs fechou, quantos tickets abriu e quanto tempo um bug foi resolvido, quanto tempo esse cara fica aqui, quanto tempo esse cara não sei o que, quanto tempo esse cara, sabe? Você começa a colocar um monte de coisa e daqui a pouco sua vida, tipo, vira um inferno porque você está lá trabalhando e você fala, puta, esse bug aqui, puta, mas se eu fechar ele uma hora aqui eu vou diminuir a performance do time e vai cair o número e vai ter avaliadação. Então, sabe, você começa, tenta arrumar muito cuidado com essa parada. Eu acho que a metodologia usada, ela tem que ser muito clara e ela tem que ser, ela tem que visar realmente melhorar o processo e beneficiar os caras porque senão você acaba criando um monte de processo a mais dentro da sua equipe e você vai acabar deixando todo mundo infeliz porque o cara vai ficar com tudo da vida porque a métrica só cai, é só para baixo, é só para baixo, sabe? É, você só vai gerando a galera ficar mais pé da vida. E outra, uma coisa para a nossa área que eu vejo muito no mercado, todas esses bônus, as coisas são pautadas em dinheiro no fim do mês ou no fim do ano ou no que for. Só que a nossa área, os funcionários, os programadores, eles têm ligado, entre aspas, cada vez menos por dinheiro. Eles têm ligado muito mais em coisas que a gente está falando, por exemplo, ter liberdade, ter um home office, não ter um dress code, você trabalhar, chegar na empresa e você ter uma puta máquina para você trabalhar em vez daquele PC velho, Dell, tudo ferrado que você mal consegue instalar coisa, você ter uma internet 100% aberta ao invés de você ter um firewall te bloqueando. A gente está pautado em muitas outras coisas que um benefício de você ficar se matando para você ter uma suposta bonificação que nunca tem métrica clara não vai ajudar o time a se desenvolver mais, tá ligado? Isso é muito a minha visão, a minha visão do que eu tenho visto, não sei se vocês concordam comigo, mas eu acho que não é esse tipo de coisa que vai fazer o time entregar mais. Sim, eu concordo e eu acho que o lance de PLR é uma das coisas mais nocivas que a gente tem para, primeiro, minar a produtividade de uma equipe porque assim, se você não conseguiu entregar X metas, você não vai receber. Então assim, esse é um ponto bem negativo quando você realmente não consegue alcançar os objetivos. Total. E o outro ponto que eu acho que é você começar a criar uma cultura de puxar saquismo, de você tentar subir um em cima do outro para tentar atingir sua meta às vezes pessoal. Então assim, PLR para mim, cara, eu não vejo como benefício não. E digo mais assim, tecnologia, eu nunca vi funcionar também. Até porque as nossas medidas de evolução elas são bem diferentes, de alguns outros tipos de mercado, como você vai medir que a gente fez tantas linhas de código no mês passado, então vamos receber bônus maior. Tipo, como você mede isso? Você vai medir o quê? Por comites dados, tá ligado? Não tem, não tem uma métrica correta para isso. Tem uma empresa que eu ouvi falar que eles têm uma TV, na área de dev eles têm uma TV e eles usam uma métrica que é assim, quantos bugs aquela pessoa gerou versus quantos bugs ela corrigiu da aplicação, alguma coisa assim. Eles fazem um cálculo e chegam num valor lá. E aí eles atendem labels e cores a esses valores específicos. Então, cada faixa de valor tem uma corzinha lá e na TV fica tipo a foto das pessoas com a corzinha se o cara está tipo verde, amarelo, vermelho, roxo. É, cara. É o bullying. Caramba, sabe o que isso gera? Prisão, isso? Pois é, mano. Então, isso vai te gerar vai te gerar um time que só vai olhar para os bugs fáceis e vai tentar fechar bugs fáceis. Sim, sim. É isso. Você ferra toda a motivação principal do time que é entregar valor para a empresa. Você acaba o valor fica mais nas métricas de entregas pequenas e micros porque elas vão gerar mais volume e vai aumentar a minha meta e tipo, cara, eu acho bem bizar o PLR. Imagina isso daí funcionando em uma empresa que tem programa em PHP, cara. Foi bom. Bom silêncio. Foi bom. Polêmicos. Pomba, né? Sim, né? Para você hackear esse sistema é só você não fazer nada. Você fica em primeiro lá. Pode crer, mano. Pode crer. Aliás, eu tive um amigo que trabalhou nessa empresa. Nessa mesma empresa eles usavam uma métrica para... Eles tinham vendedores lá que vendiam módulos e opções a mais do software. Então, na baia de cada vendedor tinha uma planilha que eles colocavam lá mensalmente dizendo quantas vendas esse cara fez, sabe? Olha isso, cara. É isso. Bônus bom é aquele que você recebe por um projeto que você fez e você não estava nem esperando. Isso é um bônus válido. Você trabalhou no projeto, você fez uma puta entrega como você tinha que fazer. Se a empresa te der um bônus ela não pode te prometer esse bônus. Ela vai lá e te dá porque você fez uma puta entrega. É, agora a gente está entrando no nível Papai Noel colinho da Páscoa, tá ligado? Mas isso seria um bônus certo. Exemplo, você fez uma feature que economiza X, sei lá, mil reais por mês para a empresa, sabe? Tipo, e a empresa pagar para a equipe que trabalhou nisso, sabe? Sei lá, algo, um valor mesmo. Essa madrugada. Fazer uma caixa de donuts, né? É, trabalhando em uma agência que, tipo, galera, vamos trabalhar de domingo aí, mano, uhul. Mano, domingo, né? Não, mas a gente vai pedir pizza aqui, a top pizza aqui da região de Bela Vista. Aí tinha uma galera que curtia, mano, sério? Vai rolar pizza dessa pizza ali? Então eu fico. Não, não, aí eu fico. Foi, mano, sério. Nossa, mano, que forma de comprar pessoas péssimas, cara. é bad de pizza, cara. É bad de pizza. Bad, mano. Bad. Ó, eu vou jogar aqui uma lista que vocês vão ficar, ó, coisas que eu já vi, que eu acho fantasma. Você entra em uma empresa e ela fala assim, ó, aqui a gente paga faculdade, paga curso, tem clube do livro, aqui você pode comprar livro, mas assim, aí tem, você entra lá, você nunca viu ninguém fazer faculdade, nunca viu ninguém fazer curso, quando você pede pro seu gestor lá, o cara fala, veja bem, você tem que preencher esse formulário aqui, entrar num processo, que tipo assim, é tão burocrático, que, sei lá, o curso é semana que vem, começa, ou mês que vem, vai. Daqui dois meses o curso começa. Aí o processo é tão burocrático que demora seis meses pra aprovar um curso. E aí você não consegue, sabe? Outra coisa que eu já vi também, hackathon pra beneficiar a empresa. A hackathon, o cara fala assim, não, a gente vai fazer um hackathon, tal, não sei o quê, com isso, com isso e aquilo, daí o hackathon é pra solucionar um problema da empresa. Já vi também, por exemplo, a empresa fala assim, não, a gente vai começar, a gente tá começando a fazer uns meetups aqui, uns tech talks internos e tal, e a gente criou a ajuda da empresa pra promover. Aí fala, não, beleza, a empresa vai entrar, só que daí quando a empresa entra, aí vira um bagulho empresarial, vira um bagulho, tem que ser formal, aí a empresa promove os tech talks internos, fica aquela coisa meio boring, se é obrigado aí, fala que não é obrigado, mas se é obrigado. E aí... Cultura, cara, cultura, se a empresa não tem cultura, nada anda. Eu já vi também, conferência internacional, pô, você vai entrar aqui, nossa, o pessoal foi pra Califórnia, o pessoal foi não sei o que, aí não tem, nunca vi. É, eu posso adicionar? Ou se não, a última só, a última. A empresa fala que paga eventos, não, aqui a gente gosta da cultura de eventos, tal, ajuda o funcionário, tal, aí você fala, pô, que massa, né, vou entrar numa empresa que vai deixar eu ir nos eventos, ainda vai pagar pra mim. Só que daí, tipo assim, você tem uma equipe lá de 10 pessoas, aí vai ter um evento X, daí fala assim, não, aí você vai pagar pra um funcionário ir, daí o funcionário vai lá, volta e faz uma apresentação do evento. Ou você é obrigado a usar a camiseta da empresa no evento, sabe, umas coisas assim. Maravilhoso, né? Invento várias aí. Ó, vou acrescentar uma aí, hein, essa também é fada. Ah, você vai palestrar, representar a nossa empresa, mano, tudo pago, vai, vai filhão. Aí você chega lá, só paga a inscrição do evento, tá ligado? Tipo, porque o resto, a passagem, hotel, fica na sua mão, beleza? Quase eu tô pago. Ah, minha nossa. Ou pior, faz o evento aqui na nossa empresa, cara, traz a galera aí. Ah, beleza, precisa de uma verba de coffee, pra galera que vier, né, coffee break e tal. Não? Beleza, faz lá e a gente reembolsa. Aí você faz... Reembolso, cara, puta que paga. Aí você vai ver o reembolso, pô, puta, mano, nossa verba era só pra X, pra Y não dá. Beleza, então, obrigado. Nossa, cara, pô, isso aí não passei não, mas, nossa, eu ia tretar, hein? Caralho, eu ia tretar. A vida é foda. Caralho, nossa, cara, eu fiquei, eu fiquei com raiva aqui agora. É foda, é foda. É isso que acontece, cara. E, mano, eu acho que essa do lance do evento, ela é bem recorrente, né, tipo, a gente realmente apoia, mas quando você precisa sair, puta, mano, vai ficar só X pessoas, né, então, talvez não role, né, tipo, isso é bem ruim mesmo, né, cara? É, mas tem que entregar tal coisa, putz, não dá pra ficar sem ninguém aqui. No fundo, é uma forma de mascarar, porque você, é o que a gente falou, é o fantasma, tipo, você fala que tem, mas, no fundo, não existe, né? Eu já vi isso aí, essa desculpinha aí pro remoto também, cara, assim, não, a gente vai começar a implementar trabalho remoto, que tal, não sei o que, eu falo assim, aí tem a equipe, nossa equipe tem seis pessoas, eu falo assim, beleza, então, amanhã, vai fulano e fulaninho, vai trabalhar remoto. Ah, não, veja bem, calma aí, mas aí vai ficar só três pessoas na empresa trabalhando? Como assim? Sim. Ué, não é remoto? Caraca. as outras pessoas não estão trabalhando, elas estão lá em casa jogando videogame. É, exatamente, exatamente. Você trabalha menos, né, quando você trabalha remoto, então é foda. É. Mas, cara, isso acontece, isso acontece muito, e acontece muito em empresa grande, que o cara tem, ah, eu não sei, cara, eu não sei que vislumbre que os caras têm, que, pra fazer uma cagada dessas. E, e normalmente, a empresa que faz isso, ela não tem a cultura do home office, ela não sabe trabalhar com um cara que não tá lá do lado dela, né, e é aquele inferno, cara, eu já trampei de home office, e a galera não sabia trabalhar de home office, cara, era reuniões intermináveis no Skype, conferências intermináveis, era, sabe, desconfiança, cara, era insuportável, era insuportável, eu preferia... Não precisa ser remoto não, cara. É, tem isso também. Mas, é, eu preferia abdicar de trabalhar remoto, pra ir pra empresa, porque era insuportável, cara, era insuportável, sabe? E depois ficava aquelas indiretinhas, não, mas, veja bem, eu tô olhando aqui nos tickets, e, bom, parece que, quando você tá aqui, o ticket vai mais rápido, né? Ah, mas na boa, mano, sabe? É, cara, não rola, velho, não rola. Esse, se você não tem a cultura bem implementada, e a cultura, só pra deixar claro, não tô pontuando só a empresa ter a cultura, tá? Porque, muitas vezes, o próprio colaborador da empresa não tem aquela cultura também. Então, não é só o seu empregador. Às vezes, o seu empregador até tem a boa vontade de fazer o home office, mas a galera que tá trabalhando não tem o costume de trabalhar home office. Os colegas de trabalho mesmo não conseguem se interagir home office. Só porque eu tô trabalhando home office e fulano ficou no escritório, o cara, na cabeça dele, eu não tô lá, ele não precisa me perguntar alguma coisa, ele não precisa compartilhar alguma coisa comigo, e acaba ferrando a comunicação, e aí o home office não vai pra frente mesmo. Então, o grande lance disso tudo é efetivamente cultura. Sim, concordo plenamente, cara. Total. E, e acho que isso influencia até os outros pontos que a gente comentou, né? De, é, você se vestir do jeito que você quiser, ou sei lá, é, você ter, tec-talk, tec-talk, cara, exatamente o que você falou, porque assim, às vezes até a galera do time fala, pô, mas de novo a gente vai parar pra ir fazer tec-talk, sabe? Tipo, tem coisas que tem que nascer realmente dos times que você trabalha ali, né? Não pode ser, eu acho que não pode ser imposto, porque pra algumas empresas funciona, eu acho que, Montanha lembra, eu acho que a gente tentou fazer um blog, né? Lembra, Montanha disse? Sobre, pra postar coisa de tecnologia, falou, mano, vai ser muito bom aqui, não sei o que, vai ser da hora e tal. Mas não partiu da gente, né? Não partiu da empresa? Ou foi da gente? Eu não lembro agora. foi meio a meio, foi meio a meio. Esse 50% é complicado. Ele 50%, né? Aí, e aí a gente falou, não, beleza, eu acho da hora, eu gosto de postar, Montanha também curtia, a gente começou a falar com a equipe, pô, ninguém queria fazer, cara, que tipo, ninguém curtia, sabe? Então, tem coisas que eu acho que precisam brotar mesmo, né? É, fora que, tipo, nesse nosso caso aí, tudo na empresa, na verdade, tudo na sua vida é uma prioridade, certo? Sim, sim. Isso daí, nunca entra na prioridade da empresa. Nunca. É, não vai entrar lá na frente, falar assim, nossa, nós precisamos agora fazer o setup do blog, comprar uma máquina, sei lá, qualquer coisa do tipo que você tem que fazer, um esforço, assim, mas, vamos deixar ele aqui do lado, aqui, ó, um dia a gente faz. É, eu ia entrar justamente nesse, nesse ponto, porque, às vezes, eu já tive em duas empresas em que ia, tinha a ideia de, ou um blog pra, pra gente, pra dentro da empresa mesmo, pra trocar ideia, colocar coisa legal, tudo mais, e o outro, mais recente, era pra fazer um stack top. Quando você conversa com todo mundo, de chefes, ah, colaboradores, todo mundo acha a ideia animal. Cara do caralho, vamos fazer isso, isso é muito legal mesmo, não sei o que, não sei o que lá. Aí, quando você precisa, beleza, então agora, eu vou fazer um tech talk aqui, sobre git, fulano, você faz sobre CSS? Não, beleza, eu posso fazer. Aí, o cara nunca faz, nunca se interessa fazer, aí você conversa com o cara, puta, não, tô sem tempo. Aí, você vai levar pro outro lado, você faz o papel intermediador, vai levar pro outro lado, vai levar pro chefe. Putz, então, a ideia é legal. Não, legal pra caramba. Então, putz, seria legal liberar pelo menos, duas, três horas por semana, pra galera conseguir parar, putz, mas aí a fila de projeto, aí tem que fazer isso, sabe? Então, assim, todo mundo quer, mas ninguém quer se empenhar em fazer o negócio, entendeu? E aí, as melhores ideias acabam, tipo, brotando. Ah, aqui deu, aqui a gente tem um grupo de pessoas que realmente se interessou, e o negócio foi natural, não foi imposto, não foi solicitado. Cara, cultura nasce, cultura você não chega e implementa, você não passa um memorando falando, a partir de amanhã a gente tem essa cultura na empresa. Não existe isso. O negócio tem que nascer, o negócio tem que brotar das pessoas. Então, eu já tive muita experiência ruim, nesse sentido. Continuo tentando, mas eu já tive bastante experiência ruim. Sim, e cara, eu já tive, eu já passei por uma experiência que a gente implementou esse lance de tech talks, e, cara, era uma prática que eu queria muito fazer, então eu assumi toda a responsa, falei, saco? Não, vou fazer essa parada aqui. E muito pior do que não ter a galera querendo fazer, porque ninguém nunca quis fazer, é sempre eu que fiz as paradas sozinho. A pior coisa era você ver que, puta, você, puta, cara, pô, eu trabalhava longe, eu vinha pra casa, eu tinha que cuidar da minha filha, e além de tudo isso, eu tinha um podcast, e além de tudo isso, eu pegava um tempo a mais pra fazer essa parada, sabe, sentar na frente do computador aqui, pensar no tema da hora, num monte de coisa que a gente podia fazer, pra melhorar o dia a dia, aí você chegava lá, puta, fazia, mostrava, não sei o que, não, vamos fazer um code, um live code, olha aqui, que massa isso aqui, não sei o que, a galera saia da sala, parecia que nada tinha acontecido, cara, tipo, não acontecia absolutamente nada. Parece que o cara ouviu aquilo, palestra obrigatória, dropou da mente, e falou assim, foda-se, isso aqui não serve pra mim, eu não vou usar pra nada, e cara, você não sentia, sabe, feedback de volta, assim, nenhum, mano, era muito, puta, muito frustrante, cara, caralho, desabafo. É muito frustrante. Podcast não dá trabalho não. Cara, eu acho que só assim, uma coisa que é importante, até a gente que já tem uma experiência boa, em várias empresas, passar até pra, de repente, alguém que seja de gestão, e de, que cuide de departamento pessoal, de pessoas, que é, o Montanha falou umas paradas que, tipo, pra mim, sei lá, fazem muito sentido, sabe, tipo, cara, você não precisa ir com a camisa da sua empresa, num evento, cara, não precisa, se o cara for no evento, ele vai conversar com as pessoas, as pessoas sabem, que ele é da empresa X, ele vai falar pras pessoas, que ele trabalha na empresa X, você não precisa, vestir todo mundo igual, se a empresa X for legal, as pessoas vão saber, exato, cara, as pessoas vão querer trabalhar lá, né, é, a gente pode falar aí, a gente pode falar aí, do Nubank, né, faz quanto tempo aí, que as pessoas queriam trabalhar no Nubank, né, tipo, não, eu quero trabalhar lá, a cultura lá deve ser muito foda, porque, e ninguém precisou sair por aí, com a camiseta do Nubank, pra falar, eu trabalho lá, exato, e outras coisas, né, cara, tipo, que nem, beleza, você vai, eu já trabalhei em empresa também, que, tipo, se você for palestrar, ou falar em algum evento, sobre, é, qualquer outro assunto, você, não, você precisa pôr esses slides na palestra, sabe, tipo, cara, desculpa, mas, não, não vou, não vou, eu não tô indo lá pra representar a empresa, só, eu tô também pra falar sobre o assunto, principalmente, né, e se eu sei, se as pessoas sabem que eu trabalho lá, e eu tô falando de um assunto que elas gostam, e é interessante, qual outra propaganda melhor que essa, né, tipo, então, eu acho que é até uma dica pra galera, né, de, acho que recursos humanos, se tiver ouvindo, né, talvez, e tenha alguém que ouça, né, Mas se tiver uma galera ouvindo a gente, continua fazendo as camisetas, continua fazendo as coisas, mas dê como um presente, não obrigando a pessoa a usar, porque se ela, se ela curtir mesmo o lugar, ela vai usar, então, por exemplo, a gente não tá falando aqui que é zoado, um cara vestir a camiseta da empresa, e no evento, não é, não, não, não estamos falando isso, estamos falando que o cara vai vestir por vontade própria, e não porque, não porque ele foi pago pra isso. Sim, 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 é, eu acho que assim, a obrigação, né, de, ah, eu paguei pra vocês irem no evento, então vocês vão do jeito que eu, sabe, isso é muito escroto, cara, na moral. É muito escroto, cara, muito escroto. Então, sei lá, se alguém tiver ouvindo aí, espalhe a palavra. Se você já fez isso um dia, eu espero sinceramente que você tenha uma hemorróida interna. Não o cara que vestiu, mas o cara que obrigou. Não o cara que vestiu, a empresa que obrigou, a empresa que obrigou, exatamente. Porque o cara que vestiu já tava com o hemorróida, com aquela camisa, obrigado, tipo, Boa, e pra gente fechar então, vamos falar, fazer uma análise geral, se a gente tá satisfeito, assim, você acha que os, os benefícios que a gente tem hoje, que a gente encontra no mercado em geral, pelas empresas que a gente já passou, ou a própria empresa que a gente tá, o que que, o que que vocês acham, assim, tá de boa, tá tranquilo, é isso mesmo que, que é o mínimo que eu espero? Cara, dando, dando a minha, a minha palhinha no assunto, eu trabalhei bastante tempo, bastante tempo, um tempo considerável como PJ, né, então, eu não tinha nada dessas paradas, de vale alimentação, vale refeição, nada disso, e, só recentemente agora, que eu botei a CCLT, puta, tem até, tenho todos esses benefícios, sabe, puta, agora eu tenho, tipo, trabalho de home office, tenho vale refeição, tenho vale alimentação, tenho PLR, já recebi o PLR, viu, André, inclusive esse ano, só queria dizer aqui. Caraca, velho, eu achei que era mito, e disseram que... Cara, grava um podcast, só sobre como foi a sensação, como foi todo o trajeto do dinheiro, o lucro e tal, tipo... Vai ter que deixar por baixo dos panos. né, eu sabia de pessoas que trabalhavam em banco, que recebia o PLR, cara, pô, da hora, hein? Enfim, então, puta, pra mim tá sendo meio que um descobrimento, de novo, saca? Que, puta, cara, você ter o... Puta, a refeição é sensacional, cara, você comer sem culpa, manja, é demais isso, sabe? Então... Pô, você recebe VR em casa, mano? É, mano? Caralho, que da hora! Isso é da hora! Isso é da hora! Sim, sim! Da hora demais! Você come, né, cara? Você tá trabalhando, você precisa comer, né, tipo, desde o dia, né? Pô, mas da hora, eu nunca vi o benefício de VR pra quem é home office. Bom, até hoje não vi home office pra quem é CLT, então... Boa, boa. Eu tô muito surpreso. Você pra mim é um mico agora. Você pra mim é um... Você tem que escrever livros. E a lei não permite... Home office. Lei de coerrola. Enfim, acho que pra resumir assim, cara, eu tô bem... Atualmente, eu tô... Dá pra dizer que eu tô satisfeito com os pacotes de benefício que a empresa tem, tem bastante coisa legal, sabe? Na empresa mesmo lá, eles têm... Pra quem tá lá, eles têm quick massage, sei lá, uma vez naquela 15 dias, uma vez por semana, sei lá, você pode ir lá. Tem várias coisinhas, tem um monte de coisa bacana, assim, então... Até o momento eu não tenho... Eu tô aproveitando, sabe? Tô curtindo o momento, então... Quem sabe... A gente nunca sabe daqui pra frente, né? Então... Eu tô... Por enquanto tá... Pra mim tá bacana, tá legal, tá jóia. Boa. Eu também tô satisfeito com os benefícios que eu tenho hoje, que não são muitos, mas... Eu acho que tudo depende de quando você... Quando você concordou lá com a empresa, no começo e tal, eu já passei por várias empresas, também fui meio que igual o André, aí ficava um ano em cada empresa, até menos, ia ficar pulando, mas já passei por empresas que também tinha massagem, café da manhã, frutas no café da manhã, vale refeição, vale alimentação, convênio médico, doutor lógico, convênio farmácia, mano, uma porrada de coisas. E no final, às vezes você não usa nada, às vezes você usa só convênio médico ali, uma vez por ano, quando você lembra de ir no médico, ou quando acontece alguma coisa, obviamente. Vale refeição é uma coisa que você usa sempre, é uma coisa sensacional, tipo, não é dinheiro, é dinheirinho, banco imobiliário, vale refeição e alimentação, assim, você meio que... Fala assim, ah, eu tenho uns 50 reais de vale de refeição. Aí você fala assim, ah, vou no Outback, sei lá, vou no Outback gastar esse dinheiro. E se fosse no seu débito, assim, você não passava. Você fala assim, não, não, tá muito caro. Mas como é vale alimentação, refeição, tipo, é um banco imobiliário, assim, você fala, ah, amanhã vai cair o outro, já era. Ah, foda-se. Vou passar aqui e tal. Mas os benefícios que eu tenho hoje, eu tô gostando, assim, então eu também sou PJ. Os benefícios que eu tenho são aqueles conversados, né, aqueles benefícios que não são por lei, nem nada mágico da empresa. Então, o que eu conversei foi, eu também trabalho remoto, a empresa inteira é remota, então, é um benefício pra um funcionário, é um benefício pra empresa também, ela tem menos custo com local, com reservar espaço. Por CPJ, a gente tem um contrato com a empresa, então, não tem vínculo empregatício, né, na teoria eu posso, na teoria, né, eu posso colocar alguém pra trabalhar no meu lugar num dia, se eu quiser, um funcionário meu, e tá tudo certo. Eu posso virar amanhã e falar, não quero mais trabalhar, também, tá tudo certo. Eu posso negociar com eles, então, por exemplo, um benefício que tem, que a gente tem, a gente tem que saber, saber lidar com isso, saber que é uma coisa boa que a gente tem, não é todo mundo que tem isso. Em dezembro, eu quero fazer uma viagem, e aí eu falei assim, cara, posso pegar cinco dias aí? Ela falou, cara, sucesso, beleza, pode pegar, a gente desconta do salário, desconta das férias, ou desconta do que precisar. Mas é essa flexibilidade, entre aspas, de novo gigante aqui na mão, que a gente tem e consegue usar. Outro benefício que eu tive, que foi acordado também, foi que eu poderia trabalhar de qualquer hora, qualquer hora, de qualquer lugar. Então hoje, como eu até estou falando nos outros casts, eu estou no Canadá, estou em Toronto, e eu trabalho num horário meio bizarro, assim, até para a empresa que eu estou hoje, que é, eu estou há três horas atrás, então agora aqui são 15 para as oito, aí são 15 para as onze, e eu estou estudando de manhã ainda. Então imagina, eu entro, começo a trabalhar uma hora da tarde, ou às vezes duas horas da tarde, já são quatro, cinco horas da tarde no Brasil, e, cara, está rolando, está acontecendo, a gente faz tudo remotamente, tudo bonitinho por Trello, e etc, o gerenciamento todo é feito remotamente, então está rolando, então eu acho que isso, não é um, não sei se é um benefício, que a gente coloca lá, como vale a refeição e tal, mas é uma flexibilidade que a empresa dá, eu negociei isso no começo, com a empresa, então eu estou gostando bastante, até o momento, da flexibilidade, dos benefícios que ela oferece. Pô, legal. Eu estou na TopTal, e basicamente, o meu benefício é trabalhar de casa, mas assim, foi um negócio que eu busquei para a minha vida, e estou muito satisfeito com isso, sabe, eu sempre fui um cara, eu não sou exatamente um grande fã da CLT, justamente por tudo que a CLT tenta me amarrar, a ser obrigado a fazer, sabe, então eu sou um cara que sou muito feliz no PJ, e eu gosto do formato de trabalho, e sempre busquei isso, até, complementando o que o Montanha falou, que ele falou, eu vou tirar férias no fim do ano, posso trabalhar na hora que eu quiser, que é o seguinte, me ajuda que eu te ajudo, sabe, eu nunca vou recusar, se a empresa está num aperto, e preciso virar horas, e eu preciso ajudar, eu nunca vou recusar, só que um dia que eu precisar de alguma coisa, eu também não quero ter recusa do outro lado, entendeu, então eu sempre busquei muito, para mim, de benefício para a minha vida, fora esses benefícios garantidos por lei, de benefício para a minha vida, eu sempre busquei muito isso, sabe, então eu estou muito feliz aqui com o formato top tal, está certo que o formato top tal é um pouco diferente, que o dia que eu não quiser trabalhar, eu dou uma pausa no meu contrato, eu também não recebo por aquilo, sabe, mas eu tenho essa liberdade, eu tenho a liberdade de trabalhar a hora que eu quiser, e como eu quiser, em contrapartida, óbvio, não tenho vale-refeição, não tenho plano de saúde pago por eles, não tenho absolutamente nada, é um formato PJ empresa mesmo, eu sou uma empresa prestando serviço, mas a passagem que eu tive pela Abril, foi muito divertida, de ver o lado da CLT, entender o que é o lado da CLT, foi o primeiro lugar na minha vida, que eu efetivamente consegui tirar férias, sem ninguém me ligar, tá ligado, é uma parada que os caras são sagrados, tipo, férias é férias, e qualquer outra empresa, principalmente empresas pequenas, acontece, você tira férias, você vai, alguém vai te ligar, eu já tive que voltar mais cedo de férias, porque tinha coisa para resolver, sabe, mas enfim, tipo, para mim, a minha vida agora é essa de benefício. É, eu aqui só observando vocês de remoto, né, então, é, eu acho que assim, o, é o futuro, Edu, é o futuro, é, então, eu, eu, resumindo, eu estou bastante feliz, assim, de benefício também, cara, hoje, aqui no Gatini, eu acho que basicamente, entra naqueles pontos, três pontos que eu falei lá, de planta de saúde, de, é, flexibilidades, né, de, no geral, assim, tipo, as pessoas me chamam de bermudinha, porque eu venho de bermuda, trabalhar sempre, então, é de boa, o Montanha sabe disso, né, o Montanha sabe disso, esse apelido carinhoso, é, é, assim, e, o único, acho que aspecto, ah, tem o lance dos snacks também, que eu acho que é importantíssimo, tipo, é, que pra mim faz diferença isso, é bem bacana, porque me passa um ar de que a empresa realmente se importa com a galera que tá aqui, não só no aspecto de, é, estar aqui, porque estou pagando, mas estar aqui, e, e eu cuidar de vocês enquanto vocês estão aqui, sabe, então, pra mim isso é muito bacana, muito legal, o, o único ponto que eu acho que seria muito bom, mas aí eu acho que é uma questão bem cultural, o Brasil, que a gente comentou do lance da paternidade, da licença paternidade, que, tipo, pra mim faria muito sentido eu acompanhar os, os meses iniciais da minha filha, assim, sabe, tipo, se tivesse isso, inclusive até tem um, um projeto, projeto não, né, acho que é um, eu não sei como, como chama isso, mas é, você se associa a um programa, né, de empresa cidadã, empresa amiga, não sei, e o pai consegue tirar 30 dias, o que também não é nada, assim, é, comparado ao que a mãe entende, pra poder ficar junto com a criança, né, é, mas seria um, um benefício muito bom, assim, eu avalio, mas de novo, não é um problema pontual de uma empresa, ou outra, acho que é uma questão cultural nossa, Brasil, e aí a gente entra nos pontos de machismo, de que achar que a mulher que precisa cuidar da criança, né, e aí vai, e aí vai, né, vai longe, né, outra discussão, mas pra mim, acho que, cara, tem sido bem bacana isso aqui, e, pô, eu acho sensacional o lance também de estimular eventos, assim, acontecer aqui dentro, e a gente também poder ir, e isso tem acontecido de fato aqui, até então, não tive nenhum problema desse aspecto, ah, não, a gente paga o evento, mas, pô, tem tarefa aqui pra resolver, sabe, e não rolou nenhum tipo de estresse desse tipo, por enquanto aqui, e, e, aconteceu, né, é que nem a PLR do, do Ramon aí, aconteceu de verdade, caraca, dois mitos, velho, mas é isso, boa, cara, então, é isso aí, espero que vocês tenham gostado do cast, espero que vocês tenham gostado de participar também desse assunto, se ficou alguma lacuna, ou, se vocês querem escutar a gente discutir, e, dialogar aqui um pouco mais sobre um assunto específico, porque tem bastante coisa que a gente falou aqui, então, tem esses assuntos de benefícios, né, fantasmas, tem a parte mais burocrática da coisa, a parte aí do Edu falou também, de paternidade, maternidade, o lance do machismo, etc, tem bastante coisa que dá pra gente falar, e se aprofundar no assunto, já tá, já estamos aqui com, deve estar uma hora e 35, uma hora e 40 de gravação, e tem mais, mais e mais coisas pra falar, então, se você gostou de um assunto específico, coloca aí no comentário, que a gente conversa mais sobre ele, e é isso aí, pessoal, muito obrigado a todo mundo por ter participado, e até mais. Valeu, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.